O senhor se encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? Você está aqui, deve ter me encontrado. O senhor se recorda qual foi o assunto tratado? Eu teria que colocar dúvida. O senhor se recorda qual foi o assunto tratado? Não sei o que foi tratado, não. Certo. Nesse dia, consta a reunião do senhor às 16 horas com o Léo Pinheiro. E uma reunião com o João Vacari Neto às 14h30. O senhor se recorda o que tratou? Encontrou com o João Vacari nessa data? Veja, eu não vou saber se eu encontrei com o Vacari em 25 de junho de agosto. Agora, se está aqui na agenda, e essa agenda foi feita pelo meu pessoal, certamente eu me encontrei. O senhor se recorda o que tratou com o João Vacari? Não sei o que é isso. Houve algum assunto comum que o senhor tratou com o João Vacari e com o Léo Pinheiro nessa data? Não, não. O senhor tratou do triplex nessa data? Vou até, bom reforço aqui, o Vacari nunca tratou comigo de triplex. Perfeito. Vamos passar para o próximo anexo, que é o documento anexo 44, prova documental juntada no evento 724 dessa ação penal. Consta o registro de uma reunião em 13 de outubro de 2014. Uma reunião do senhor com o senhor Léo Pinheiro. O senhor, de fato, encontrou com o Léo Pinheiro na data? Eu tenho contato com o Léo Pinheiro. Tudo que você perguntar que estiver aqui, e essa agenda for pega pela política judicial do Instituto, certamente o que aconteceu? O senhor se recorda o que tratou com ele? Veja, muitas vezes na conversa com o Léo se discutia. Quando tinha viagem anteriormente, era palestra. Quando tinha, nessa época aqui de 2014, o grande problema que as pessoas queriam discutir era a situação econômica do país, e do futuro do país, o que quer acontecer, muitas dúvidas com relação à continuidade da companheira Dilma Rousseff, o que quer acontecer na economia, quem a CEMI está fazendo, quem a CEMI está fazendo, não apenas o Léo, muitos empresários. O senhor tratou da Operação Lava Jato nesse momento? Não. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu fico assim curioso com relação à Operação Lava Jato. Eu vou interromper um pouquinho, senhor presidente, pelo tamanho do áudio, aí nós já retomamos. Falta só mais um. Não, mas é que, eu não preciso estar aqui no protesto, eu fico, toda hora que você pergunta do Lava Jato, deixa eu contar uma coisa para você. Não tem um cidadão nesse brasileiro, nesse país. Ele não está gravando. Eu não quero gravar, pode deixar. Por isso, para registrar tudo. Então, nessa ação penal 504.65.12.94, continuidade de depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva, o Ministério Público fez uma pergunta ao senhor ex-presidente, o senhor respondeu uma parte, e o senhor tinha uma complementação. Agora, o senhor fica à vontade para complementar, então. Fique à vontade, senhor ex-presidente. Quer dizer, toda agenda que está aqui, eu parto do pressuposto que tem acontecido. Agora, pode não ter acontecido por desmarcação da agenda, denominha. Como eu quero crer que não houve demarcação, eu estou dizendo isso. Perfeito. Vou prosseguir, então, que é a última pergunta especificamente sobre essas marcações na agenda do senhor. Também foi juntado no evento 724, o anexo 9, registros de contatos telefônicos no dia 28 de outubro de 2014, 3 de novembro de 2014, 7 de novembro de 2014, entre o senhor Léo Pinheiro e o senhor Paulo Camoto. Em seguida, no dia 10 de novembro de 2014, consta a marcação de reunião entre o senhor e o senhor Léo Pinheiro. O senhor, de fato, encontrou com o senhor Léo Pinheiro nessa data? Primeiro, o telefonema com relação ao Léo e ao Paulo Camoto, os dois são vivos, pode perguntar para eles. Com relação ao senhor e com o trepo, Léo, eu vou repetir a mesma coisa. Eu parto do pressuposto que, se está na minha agenda, eu posso ter encontrado e posso não ter encontrado, sabe? Nessa oportunidade, o senhor tratou com ele a respeito do triplex? Não. Eu vou repetir outra vez, para ficar aconselhado. Eu tratei do triplex com o Léo, uma vez que ele foi no instituto, dizer que eu tinha que visitar, e o dia que eu fui visitar o prédio. Nunca mais tratei de triplex, nem de quadruplex. Certo. O senhor mencionou que, mesmo após ter visitado, em fevereiro de 2014, o triplex, o senhor não comunicou que não tinha interesse mais no triplex para nenhum empregado da OAS, ou diretor da OAS. É fato isso? Procurador, eu não tinha contato com diretores da OAS. Mas aí eu... Então o senhor não comunicou? Não. Aí eu pergunto ao senhor, considerando que algumas das visitas aqui apontadas pelo doutor Júlio Noronha, são exatamente dias após as visitas que foram efetuadas ao triplex, seja pelo senhor, seja por sua falecida esposa e filho, o senhor não... Mesmo assim, o senhor não aproveitou esses contatos pessoais para falar que não tinha interesse? Procurador, apenas um. Não são dias, depois. Eu visitei o tal do triplex em fevereiro de 2014. Você está falando de dezembro de 2014. Não são dias, são quase um ano de diferença. Então vamos lá. O senhor falou que visitou em fevereiro de 2014, mas aqui consta uma reunião do senhor com o senhor Léo Pinheiro no dia 31 do 3 de 2014. Posso ter tido outras reuniões. O Léo não tratava de triplex, o Léo tratava de empresa. O Léo tratava de economia. Mas ele esteve com o senhor na visita do triplex. Mas não conversou sobre o triplex. Ele não conversou com o senhor sobre o triplex no dia em que ele... Está vendo, já foi dito. Há uma assistência na pergunta. Em outubro de 2013, quando ele foi ao instituto. E conversou comigo sobre o triplex quando eu fui visitar o prédio em fevereiro de 2014. Nunca mais se conversou sobre triplex. Isso é pela ordem. Apenas para consagrar. Eu conversei do triplex com o Léo em... Me parece que em outubro de 2013, quando ele foi ao instituto. Eu não tenho a data precisa. E só fui visitar o prédio em fevereiro de 2014. Nunca mais se conversou sobre triplex. Uma outra questão aqui, já encerrando os questionamentos, senhor ex-presidente. O senhor mencionou que teve conversas com o senhor João Vacari. E aí eu pergunto ao senhor. Depois que se tornou público depoimentos de colaboradores, no sentido de que João Vacari era a pessoa responsável por receber vantagens indevidas do Partido dos Trabalhadores, ou seja, no final do ano de 2014, início do ano de 2015. Em alguma das oportunidades em que o senhor esteve com o João Vacari, o senhor indagou ele sobre isso? Se de fato ele tinha recebido em nome do partido? Primeiro, eu aprendi com vocês, advogados, de que todo mundo é inocente até provar que ele é culpado. Portanto, o Vacari era tratado por mim como um dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores. E eu não conversava de finanças de PT, porque eu não era da direção do PT. Ponto. Mas aí eu pergunto. Foram diversas as pessoas a indicar que ele teria recebido em favor do Partido dos Trabalhadores vantagens indevidas. O senhor não perguntou se era verdade os fatos, independente do julgamento ou não? O senhor não perguntou se de fato aqueles fatos... Ele sempre negou. Ele sempre negou. Então o senhor perguntou e ele negou, é isso? Não importa se eu perguntei ou não, ele sempre negou. Negou pela imprensa, negou publicamente, negou o encontro do PP. Estou perguntando especificamente se o senhor conversou com ele sobre isso. Veja, eu sinceramente, sinceramente, não me interessa se eu perguntei ou não. O senhor não gostaria de responder, então. Não é que eu não goste de responder, é que o Vacari não devia explicações a mim. Ele era da Executiva Nacional do PT e eu não era. Ele era tesoureiro do PT e eu não era. E o PT não tinha que prestar conta pra mim das suas finanças. Eu entendi a sua linha de argumentação, mas é uma pergunta objetiva, senhor ex-presidente, com todo respeito. O senhor chegou a conversar com ele sobre isso ou não? Acabar a nossa polêmica aqui. Vamos dizer, eu perguntei e ele disse que não. Então o senhor perguntou pra ele e ele disse que nunca recebeu. Está bem assim? Não, eu só gostaria de... Não, é porque você precisava de qualquer gente de uma resposta, então eu estou dando uma resposta. Não ia ficar nesse trocadilho entre o procurador e o ex-presidente, então eu quero resolver isso. Perfeito, Silvio. Então o que está se perguntando aqui é a sua versão sobre os fatos. Espero que não seja por essa resposta minha que eu seja condenado. O senhor fique à vontade pra responder ou não, mas a pergunta é sobre um fato objetivo. Eu agradeço a sua disponibilidade, senhor ex-presidente. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas, excelência. O acidente de acusação tem perguntas? Os defensores que não do próprio acusado tem perguntas? Excelência, pela ordem. Querem fazer um intervalo de alguns minutos? Não, acho que vamos resolver, excelência. Vamos fazer um intervalo de dois minutos. Espera aí, espera aí. Um momentinho só. Excelência, o interrogando não vai responder as perguntas dos advogados, dos demais acusados, sobretudo dos acusados que são delatores já formalizados, já homologados ou em processo de andamento. De sorte que em relação às perguntas formuladas por todos os advogados, o assistente de acusação já disse que não, o interrogando não vai responder. Nós retomamos isso, essa questão, dentro de cinco minutos. E agora, o moleque da mão. Não, não responde a pergunta dos demais.